Atenção! Vai começar agora uma teleaula de ensaios de materiais do curso profissionalizante. Este módulo tem um total de 25 aulas. Hoje você vai assistir a teleaula número 1. Bons estudos! Música Ai meu Deus, eu não acredito. Como é que acontece uma coisa dessas? Logo agora que o kart ficou pronto, o Edgar foi pra pista. É muito azar. Não foi à toa que o Edgar disse que era importante testar o material antes de fabricar as peças. Tá vendo aí? Falei pra você. Foi só pisar um pouco mais forte aí. Quebrou o pedal. Tá certo, Edgar. Foi tudo por causa da minha pressa em colocar o kart logo na pista. E a gente acabou nem conferindo a qualidade dos materiais direito. E deu no que deu, né? É, a gente não fez como fazem as indústrias. Afinal, elas só fabricam o produto depois que a qualidade do material for testada e aprovada. Mas agora, Edgar, eu aprendi a lição. Juro. Aprendeu nada, dona Neus. Agora que a lição vai começar. É que tá entrando hoje no ar mais um módulo do curso profissionalizante e ele se chama ensaio de materiais. O ensaio consiste em examinar em detalhe cada característica de uma peça, material ou produto. Durante 25 teleaulas, você vai aprender os diversos tipos de testes, ou melhor, de ensaios, que são usados na indústria pra avaliar com segurança a qualidade dos materiais usados. Ó, você vê que ele vai indo, né? Edgar, no caso desse pedal aqui, você sabe qual seria o ensaio mais indicado? Calma, Neuza. Depois desse módulo, qualquer um vai ser capaz de responder isso. Mas, por enquanto, é bom você ficar sabendo que hoje a técnica pra avaliar a qualidade de uma peça tá cada vez mais avançada. É verdade? E como é que esses testes eram feitos no passado, hein, Ed? Exatamente assim, ó, na prática, pelo uso prolongado do objeto. Já entendi. É como se a gente pusesse o kart pra rodar sem parar, até que aparecessem os primeiros problemas. Um absurdo, né? Bom, mas ainda bem que hoje em dia existem técnicas mais modernas. E é isso que você vai aprender hoje na nossa teleaula. Hoje você vai conhecer algumas propriedades físicas e químicas necessárias para que os materiais sejam adequados às aplicações. Vai saber ainda que alguns ensaios podem ser feitos em oficinas simples. E vai entender ainda como são classificados os diferentes ensaios. Bom, se você quer evitar surpresas desagradáveis como essa, então fique ligado que a nossa teleaula tá começando. Vamos lá, amigo. Olá. Neste módulo que está se iniciando hoje, eu vou mostrar pra vocês o trabalho de profissionais que fazem os ensaios de materiais. É isso aí. Vou fazer um estágio aqui com o Silva nessa área que é tão importante pra indústria. Aliás, Silva, eu não sei direito pra que servem os ensaios. É fácil entender, Caio. Pense em uma raquete de tênis rebatendo a bola. Nesse momento, o encordoamento é submetido a um esforço. Esse esforço também acontece quando uma pessoa faz ginástica em uma barra, quando um elevador sobe ou desce, quando um guindaste carrega algum peso. Onde você olhar, você vai ver exemplos de materiais submetidos a esforços. Tem razão, Silva. No cabo de guerra, por exemplo, as pessoas fazem um esforço sobre a corda. Ou então, quando crianças brincam de gangorra, o peso delas também faz um esforço. Mas o que é que tudo isso tem a ver com o ensaio de materiais? É que todos esses esforços afetam os materiais por tração, por compressão, por torção, por cisalhamento ou por flexão. Entendi. Os ensaios servem para ver se o material suporta o esforço que vai receber. É isso aí. Os ensaios são procedimentos padronizados que envolvem testes, cálculos gráficos e consultas a tabelas. Quer dizer, a ideia é verificar se o material de uma peça vai aguentar o tranco quando ela estiver sendo usada. Mas onde é que são feitos os ensaios, hein? Olha, Ribeiro, eu posso começar a fazer os ensaios das peças que vou te entregar semana que vem na minha oficina mesmo. Sim, mas você consegue fazer os ensaios todos aqui mesmo? Não, alguns deles. Outros eu vou ter que mandar fazer fora, nos laboratórios de ensaios, que são especialmente equipados para isso. Agora dá uma olhada no ensaio por lima que eu vou fazer. Ele serve para determinar a dureza do material através do corte do cavaco. Sim, mas como é que é isso? É simples. Quanto mais fácil retirar o cavaco, mais macio está o material. Ou seja, se a ferramenta desliza e não corta, é sinal que o material está bem duro. Então as peças que você aprontou para a minha empresa ficaram bem durinhas? Ficaram sim, mas eu vou continuar com a minha análise. Eu vou fazer agora um ensaio pela análise de centelha. Ele serve para determinar o teor de carbono do aço através da forma da centelha que o material emite ao ser atritado num esmeril. E o que é que dá para saber com todos esses ensaios? Bom, a gente não tem valores precisos, mas dá para conhecer as características do material. E pelo que eu pude observar, as suas peças aparentemente estão boas. Posso levar então? Não, agora é que eu vou começar a produzir a quantidade que você me encomendou. Isso que você viu aqui é apenas um protótipo, ou seja, é uma primeira versão do produto utilizada na fase de testes e produzida em pequena escala. É diferente dos corpos de prova, que é uma amostra de material usada na fabricação do produto. Sim. Em outras palavras, é a mesma coisa que eu resolver produzir um novo volante na minha indústria de autopeças com empunhadura mais anatômica. Antes de fazer o seu lançamento comercial, vou ter de saber com a máxima segurança como será o seu comportamento na prática. E para isso, vou ter de ensaiar as matérias-primas, controlar o processo de fabricação e produzir uma pequena quantidade de volantes. Eles vão ser os meus protótipos. Cada um deles vai passar por uma bateria de testes para reproduzir o uso que o volante vai ter. Depois, os resultados são analisados e vão servir para melhorar o produto que já pode ser produzido em série. Bom, Edgar, quer dizer então que os materiais utilizados no CART podem ser testados por meio de corpos de prova? Uhum. Ih, Edgar, olha só o que aconteceu com esse copo. Derreteu. E sabe por quê? Não. Porque as propriedades desse material não são adequadas para o uso com água fervente. Ah. As propriedades dos materiais podem ser tanto químicas quanto físicas. Não. Tudo bem, mas o que é que isso tem a ver com o copo do chá? É que como o chá estava fervendo, ele amoleceu o plástico. Mudou sua forma, sem alterar sua composição química. Ah. Isso é uma propriedade física, certo? Acho que eu entendi. Já esses pregos enferrujados aqui, eles sofreram uma mudança na sua composição química. Isso. E a resistência à corrosão, que é uma propriedade química. Ah. Só que eu não estou entendendo, Edgar, o que é que tudo isso tem a ver com o ensaio dos materiais do CART? Hum. Ó. É que entre as propriedades físicas estão as propriedades mecânicas. Elas explicam como os materiais reagem aos esforços extremos, deformando ou rompendo. Como aconteceu hoje com o CART. Quando a gente solta o pedal do freio, ele volta à posição inicial graças à elasticidade da mola, que está ligada ao sistema acionador do pedal. E a elasticidade é um bom exemplo de propriedade mecânica. Ela pode ser entendida como a capacidade que o material tem de retornar à sua forma e dimensões originais, assim que acaba o esforço que o deformava. Ô, Silva. Oi. E se quando eu soltasse o peso, a mola não voltasse ao seu estado inicial? Nesse caso, então, você estaria conhecendo uma outra propriedade mecânica, a plasticidade. E onde é que eu posso observar a plasticidade no nosso dia a dia, hein? Ah, por exemplo, na prensagem de uma chapa de aço para a fabricação de um capô. Isso só pode ser feito em materiais que apresentem alta plasticidade. Então, dá pra dizer que plasticidade é a capacidade que o material tem de apresentar deformação permanente sem quebrar. E aqui você tem um exemplo da resistência mecânica. Repare que a viga da ponte rolante precisa aguentar os esforços de flexão sem partir. Esta é uma outra propriedade mecânica. E como se faz para determinar as propriedades mecânicas? Bom, fazendo ensaio, né? Por isso é muito importante conhecer os diferentes tipos de ensaios de materiais. Sim, mas eles são muitos? Olha, existe um bocado deles. É bom a gente dividi-los em dois grupos, porque assim a gente entende melhor. Tá, mas quais são esses grupos? Bom, o primeiro é dos ensaios destrutivos. Tá, mas por que destrutivos? Bom, olha aqui, ó. Tá vendo nessa peça aqui como tem marcas? Tô sim. Pois é, os ensaios destrutivos deixam marcas na peça ou nos corpos de prova. Isso mesmo que eles não fiquem inutilizados, né? E quais são os ensaios destrutivos? Tração, compressão, cisalhamento, dobramento, flexão, embutimento, torção, fluência, fadiga, impacto e dureza. Só que eu não vou querer usar nenhum ensaio destrutivo nesse lindo kart, não, viu, Edgar? Imagina só, depois de todo o trabalho que a gente teve pra construir o bólido, agora ficar deixando marcas em todas as peças. Calma, madame. Você não sabe que os ensaios destrutivos formam apenas o primeiro módulo de ensaios? É verdade, sócio. Eu tinha me esquecido dos outros. Como é mesmo o nome deles? São os ensaios não destrutivos. Ah, esses me parecem muito bons, hein, Edgar? Fala mais sobre esses ensaios. Bom, eles não deixam qualquer tipo de marca ou sinal. Por quê? Porque eles não inutilizam peças ou corpo de prova. São utilizados geralmente pra detectar falhas em produtos acabados e semi-acabados. Edgar, eu acho que esse é o nosso caso, hein? Quais são os tipos de ensaios não destrutivos? Bom, tem o visual, o líquido penetrante, as partículas magnéticas, o ultrassom e a radiografia industrial. Enquanto a gente começa a repassar peça por peça do kart, você aproveita e revisa ponto por ponto o que aprendeu na teleaula de hoje. E atenção, se liga aí que é a hora da revisão. Na teleaula de hoje, você aprendeu para que servem os ensaios de materiais. Conheceu alguns ensaios que podem ser realizados em uma oficina e viu que os ensaios são realizados ou nos protótipos ou no corpo de prova. Conheceu também algumas das propriedades dos materiais e ainda ficou sabendo que existem dois grupos de ensaios, os destrutivos e os não destrutivos. Agora que você já tem um conhecimento básico sobre os ensaios de materiais, nós podemos começar a mergulhar mais fundo nesse assunto. Mas isso fica para a próxima teleaula. Até lá, você pode fazer os exercícios que estão no seu livro de estudos, porque essa é a melhor maneira de fixar tudo o que você aprendeu até aqui. Até a próxima. Até a próxima. Tchau. 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 Telecurso 2000 Um programa de educação do sistema Fiesp e da Fundação Roberto Marinho.